Boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um curso que fala de uma parceria entre o GEPS, Grupo Espírita Caipa Xútil e a Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós estamos muito felizes porque temos conosco mais três professores ou orientadores, ou aquilo que nós consideramos mais como uma orientação para o curso e tanto da pertencência no São Paulo quanto ao GEPS. E para dar as boas-vindas a vocês, eu convido o André Luiz, que vai dar a parte de Física e Mecanismos da Metronilidade, para dizer algumas palavras a vocês. Boa noite, amados companheiros. É uma imensa alegria estarmos juntos nesse estudo, que, com certeza, amparados pela espiritualidade superior, teremos juntos uma experiência muito rica no entendimento da mediunidade e, sobretudo, nos nossos objetivos de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, a AMI, o Cheque, a Doutora Mardê, e vamos aos estudos em breve. Bem, eu pediria apenas com uma orientação inicial, que vocês, todas as vezes que vierem, por favor, assinassem a lista de presentes. Essa lista vai ser dada pelo nosso irmão Henrique, que ainda não chegou, mas ao final do curso, da aula, vocês vão poder assinar. Eu peço que o façam para a gente ter uma disciplina e uma organização melhor. Muito obrigada. Bem, nós não poderíamos deixar de iniciar o nosso curso com o prefácio de Emmanuel, sempre esclarecedor, e, sobretudo, porque esse nosso orientador maior, guia espiritual de Chico Xavier, é responsável por toda a obra, 462, dois livros, obras magníficas, que o médium Francisco Sandi do Xavier nos dizia. Então, nos domínios da mediunidade, ele inicia falando sobre a constituição da matéria. E ele vai lá atrás, na Grécia, e recorda Leucipo e Demócrito. Leucipo como o orientador, o professor de Demócrito, que dizia que todas as coisas são feitas de um elemento só, ao qual ele denominou átomo. E, depois, essa ideia iria prosseguir por bem mais tempo, orientando-nos para finalmente chegarmos ao século XIX. Mas é bom lembrar que Aristóteles, filósofo de grande importância, como sabemos, ficava mais restrito a quatro elementos, a água, a terra, o ar e o fogo. Depois nós tivemos a fase dos alquimistas, que nos levou a considerar o enxofre, o sal e o mercúrio como elementos básicos da natureza. Mas o certo é que Leucipo e Demócrito trouxeram essa ideia extraordinária do elemento único, do elemento simples, daquele que realmente entra na constituição de todos os elementos da natureza. No século XIX, nós estamos seguindo o pensamento de Emmanuel. No século XIX, com Dalton, nós tivemos a teoria corpuscular da matéria. E foi extraordinário, porque no último quartel do século XIX, em 1875 e diante, nós tivemos grandes missionários que renasceram exatamente para elevar o pensamento humano a fronteiras desconhecidas e que viriam, finalmente, nos trazer uma ideia corpuscular da matéria. Mais que isso, que nos viria trazer o estado radiante da matéria. Esse estado que está muito ligado à parte espiritual de nossas vidas. Então, as fronteiras materiais foram devagarinho sendo rechaçadas para cada vez mais longe a fim de que o nosso pensamento pudesse compreender melhor a matéria que faz parte daquilo que nós consideramos a constituição dos seres terrestres. Então, com William Crookes, apareceu o estado radiante da matéria, porque, mexendo com os raios católicos, ele pôde, então, demonstrar na ampola de Crookes esse estado que não era percebido antes, mas que fazia parte intrínseca, essa parte intrínseca da matéria. E Hansen, que pôde observar do tubo de Crookes, colocando um papelão preto, cobrindo essa cápsula de Crookes, ele pôde observar que raios desconhecidos mostravam o interior mesmo da sua mão, da mão do pesquisador. Descobriu-se, então, os raios X de enorme importância para a medicina. Então, como nós estamos vendo, nós dormitamos por milhões, mais de dois mil anos, desde a época de Leucipo e Demóstico, para finalmente termos um avanço maior no que tange à descoberta dessa constituição da matéria. Ele percebeu o Renschen, essas radiações invisíveis, que atravessavam o tubo de Crookes. Então, para aqueles que só consideravam o que se podia medir, o que se podia ver, o que se podia medir, realmente foi um grande passo, porque esses raios não eram conhecidos, até então, eles não faziam parte do conhecimento da ciência, e, no entanto, eles estavam presentes no tubo de Crookes. Emmanuel prossegue lembrando Henri Beckerer e o seu, as suas experimentações com urânio. Começa, então, a surgir com mais intensidade aqueles elementos radiantes que trazem novas perspectivas quanto à constituição da matéria. Em geral, raios desconhecidos, que não são vistos a olho nu e que, no entanto, oferecem maiores possibilidades de nós conhecermos a matéria. O casal que ri foi também de uma importância muito grande com a pesquisa da Pesche Blenda, para a descoberta do rádio, outro elemento irradiante, e nós teremos oportunidade de dissecar melhor. E, na mesma época, o Rutherford, com o estudo da radioatividade, mostrando, então, que nem tudo se resumia ao que você via, ao que você podia tocar, ao que você podia medir. Existiam forças radiantes que você poderia muito bem compreender a partir de elementos antes desconhecidos e que agora traziam melhores condições de verificação. Então, foi nesse último quartel do século XIX, de 1870 em diante, é que nós tivemos o grande desenvolvimento dessas forças radiantes da matéria antes desconhecidas. Formou-se, então, no mundo, a concepção de que nós estamos cercados por raios de ondas, um reino de ondas e raios, correntes e vibrações, nunca dantes percebidas, e que, no entanto, começaram a pressionar a nossa cabeça, a nossa ideia, para sabermos exatamente para que serve, como são utilizados. e ainda muita coisa virá, porque, como nós sabemos, é nessa área que deve atuar o ectoplasmo, ainda um desconhecido, infelizmente, da ciência, mas que vem na esteira dessas descobertas. Daí a importância para nós desse último quartel do século XIX. Então, começou-se a delinear melhor para nós que nós estamos num reino de eletricidade, de magnetismo e de movimento e atração, que eram forças que eram detectadas, mas não faziam parte do nosso conhecimento como passaram a fazer, a partir dessas experiências. Ainda do prefácio de Emmanuel, ele nos fala que o estudo dos raios cósmicos trazem-nos ideias fantásticas já daquilo que nós ainda iremos encontrar. No entanto, já começamos a divisar a partir do estudo desses raios cósmicos, que são energias espalhadas no universo e que deram ensejo a investigações inimagináveis para nós até então. Ele fala no trabalho de Bohr, de Planck, de Einstein, que são novas e grandiosas concepções. Como nós sabemos, nas primeiras décadas do século XX, aí nós já estamos no século XX, houve uma revolução conceitual da física que o professor André vai nos explicar ao longo do curso. Houve uma revolução conceitual da física. Por isso que Emmanuel fala que o Bohr, o Planck e o Einstein trouxeram novas e grandiosas concepções. Porque a física clássica, como conhecíamos, a partir principalmente de Newton, ela sofre essa grande revolução conceitual. E nós, que já estávamos num reino de ondas, de vibrações, passamos a imaginar o nosso mundo como um grande reino também e que praticamente desconhecemos. Com essas novas concepções, o mundo muda. Mas é impressionante porque nós ainda não conseguimos transferir essa grande revolução conceitual da física para a própria área da saúde. Nós ainda estamos com concepções da física clássica. É por isso mesmo que a medicina vai ter que sofrer, a saúde vai ter que sofrer uma grande transformação também conceitual. A fim de que a física que ilumina todas as outras concepções científicas, a física possa trazer para a saúde essa revolução necessária para avançarmos do ponto de vista do progresso médio. Então, com Einstein nós passamos a ver que a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Uma das concepções impressionantes que mudou a partir deste conceito de Einstein e a partir daí quanta revolução não tivemos dentro do que conhecemos como matéria. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os dizeres de Emmanuel que são muito importantes químicos e físicos geômetras e matemáticos erguidos à condição de investigadores da verdade são hoje sem o desejarem sacerdotes do espírito porque como consequência de seus porfiados estudos materialismo e o ateísmo serão comperidos a desaparecer por falta de matéria e que aqueles asseguravam as especulações negativistas. Então quando Einstein diz que matéria e energia são equivalentes ele é um sacerdote do espírito como diz Emmanuel porque a matéria começa a desaparecer para mostrar que o materialismo não tem a base dos seus defensores. Nós estamos então num mundo onde raios ondas médios e mentes estão constantemente se entrechocando ou se dentro de uma equivalência muito grande em sintonias e dessintonias. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito por permissão dele de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação a sua majestade sublime. após conquistarmos a coroa da razão de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valor. Esta frase é de Druso e no livro Ação e Reação mas eu achei muito oportuno trazer aqui porque vem confirmar aquilo que Emmanuel coloca. Nós vivemos num mundo de vibrações mas quem coloca tudo isso à nossa disposição é Deus e a Ele nós precisamos prestar conta. O nosso veículo sutil que é o perispírito tanto quanto o corpo de carne é a criação mental no caminho evolutivo tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo guardem bem isso tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Essa é uma expressão de Clarence em Entre a Terra e o Céu. Não apenas essas duas citações mostram que os benfeitores espirituais estão afinados estão dizendo a mesma linguagem mas também chamando-nos a atenção para o fato de que a mente é a produtora de tudo é aquilo que é capaz de gerar o bem ou o mal em nossas vidas. Então no prefácio nós ainda temos diz Emmanuel os laboratórios são templos da inteligência aí é concitada ao serviço de Deus e a esse é é nesse sentido que nós trabalhamos dentro das associações médico-espírito devemos fazer ciência para Deus porque os laboratórios são templos templos divinos onde nós aprendemos a constituição do universo e a nossa própria constituição no entanto se a nossa produção não estiver de acordo com a lei divina ela será negativa do ponto de vista espiritual então mesmo aí emana eu falando mesmo quando se perverte nas guerras permanece o progresso da ciência como conquista divina e realmente o progresso da humanidade se dá numa ciência trabalhando em períodos permanentes de guerra infelizmente importância cada vez maior nós vamos dar ao intercâmbio espiritual até o presente momento nós ainda não sabemos aproveitar as informações e as revelações do mundo maior a consciência fica retida entre as forças e fluidos entre as forças da nossa mente e os fluidos que permanentemente estão ao redor desse fulcro do espírito ou dessa mente esse é o livro que nós estamos estudando juntamente com o mecanismo da mediunidade e que Emmanuel com justa razão fala que André Luiz nos traz uma linguagem importante nesse livro que é saber que a nossa viagem que recomeça no berço termina no túmulo e recomeça no berço essa viagem deve ter um destino útil e é André Luiz que ele nos fala dessa grande homagem nossa pela terra e que nós devemos aproveitar principalmente usando os instrumentos das forças não apenas as nossas forças mas aquelas que nos rodeiam em favor do progresso espiritual e ele diz mais que André Luiz vem nos mostrar que todos somos médicos e que nessa grande homagem nós precisamos utilizar esses instrumentos de forças edificantes e deixar de lado saber principalmente rechaçar as forças perturbadoras ou deprimentes aquelas que nos trazem sofrimento ou fazemos a infelicidade de outras Emanuel faz uma predição dizendo que dos templos da ciência vão se irradiar as equações matemáticas e é muito bonito isso ele diz que a ciência vai progredir quando os laboratórios forem templos a ciência vai expandir a ideia de Deus do espírito através de equações matemáticas perfeitas que eles descobrirão outras coisa que Emmanuel fala é que André Luiz começa a analisar de uma outra forma a questão dos céus para a terra e comumente nós utilizamos nós estudamos a mediunidade da terra para os céus o ponto mais alto de tudo que André Luiz diz Emmanuel coloca como a necessidade do Cristo no coração na consciência e a confiança no poder de ver ele enaltece as palavras do André Luiz e as revelações que ele traz porque ele nos concita para a necessidade cada vez maior do Cristo e nessa necessidade colocarmos o Cristo no coração colocarmos o Cristo na consciência e colocarmos principalmente confiança em nós confiança no poder divino a proposta de André Luiz é muito clara sem noção de responsabilidade sem devoção à prática do bem sem amor ao estudo sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral é impraticável a subida aos cimos da vida então cada livro de André Luiz cada obra traz-nos sempre uma conotação moral importantíssima através de tudo que ele descreve que é o conhecimento da nossa missão aqui na Terra e do que nós devemos fazer para evoluir para aproveitar a existência humana então outra coisa que Emmanuel acentua no seu prefato é que cada mente tem seus raios próprios nesta sala não tem uma só criatura uma só pessoa que seja igual a outra do ponto de vista mental por que? porque cada médium com a sua mente a onda de pensamentos aos quais se afeiçoa o médium é que lhe dá a característica especial porque eu sou a porta-voz de muitos e cada um de vocês é o porta-voz de muitos e é disso que nós precisamos nos conscientizar a onda de pensamentos com as quais eu sintonizo então aos quais se afeiçoa a cada a cada qual segundo suas obras diz Emmanuel exatamente por isso porque cada um de nós escolhe escolhe com quem deseja estar escolhe ser o porta-voz de um grupo cada um de nós tem um poder mental e age dentro desse poder daí nós aprendemos no livro como é que nós temos que fazer para aproveitar as boas irradiações os bons pensamentos e podemos assim não apenas melhorar a nossa vida do ponto de vista espiritual mas melhorar a vida da coletividade estas foram as palavras de Emmanuel em 3 de outubro de 1954 esquecemos nelas nessas palavras a nossa atenção porque quando o benfeitor apresenta um outro ele já diz qual é a matéria fundamental desse livro e sem dúvida é a nossa possibilidade de ligarmos a espiritualidade maior através das lições do Cristo agora eu passo a palavra ao nosso irmão André Luiz para que ele possa dizer algo sobre o prefácio de mecanismos da mediunidade da mediunidade exatamente cinco anos depois deste prefácio em agosto de 59 Emmanuel e André Luiz fazem o prefácio do livro mecanismos da mediunidade o prefácio de Emmanuel ele vem titulado com o tema mediunidade e ele apresenta para nós que a mediunidade esteve presente está presente em todos os tempos então ele cita alguns exemplos como Sócrates que discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente ilustra que em Roma no templo de Minerva aspectos mediúnicos que ocorriam mas que a mediunidade atinge culminâncias com a vinda de Jesus e Emmanuel aqui apresenta cita alguns momentos da mediunidade de Jesus que foi logo no início da sua trajetória em que a transformação da água em vinho um fenômeno de manipulação da matéria física por meio da mente do conhecimento do fluido cósmico universal e ele vai além mostrando para nós que essa convivência dos discípulos com Jesus fez com que para eles a mediunidade fosse uma coisa natural então após a morte de Jesus um grande fenômeno que ocorre foi o da Pentecostes que nesse dia ele cita os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiums notáveis no dia de Pentecostes quando associadas às suas forças por se acharem todos reunidos entre aspas todos reunidos Emmanuel coloca entre aspas porque mais do que os discípulos estavam juntos naquela praça viajou eles ou mais diferentes locais passaram e eles falaram medianizados inclusive em outros idiomas estavam todos unidos não só fisicamente mas em pensamento em sintomia e em vontade de servir e ele diz os emissários espirituais do Senhor através deles produziram fenômenos físicos em grande cópia como sinais luminosos e vozes diretas inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia como citamos em que os ensinamentos do evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas então aqui nesse prefácio Emmanuel nos dá uma noção do porquê que a mediunidade atingiu culminâncias com o cristianismo primitivo a vinda destas obras sabendo que a doutrina espírita tem este papel da revivência do cristianismo primitivo nos faz refletir de que a mediunidade ela é um instrumento a fim de que nós apliquemos dentro da causa do amor todo esse poder mental como citou doutora Marlene há pouco aplicado na intenção sincera do amor é onde a mediunidade atinge culminâncias também em nossa alma porque ser médium todos somos em todos os tempos então a mediunidade passa a atingir culminâncias quando aplicamos por exemplo como esses exemplos onde para os apóstolos ocorreu também onde ele diz que desde então a Pentecostes os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais então para eles era um hábito natural porque estavam habitualmente no trabalho do bem na intenção de auxiliar mas ao mesmo tempo eles também foram auxiliados de forma que espíritos os libertaram da prisão e Emmanuel cita que isso ocorrera colocando inclusive no prefácio a referência no atos dos apóstolos no novo testamento como por exemplo este em que espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta um deles sabemos pelo livro Paulo e Estevam de Emmanuel que próprio ou melhor Pedro foi um dos libertados na prisão além do atos dos apóstolos no Paulo e Estevam nós observamos também outros fenômenos ocorreram ocorrendo dessa forma o magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mãos então era um magnetismo aplicado espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos aos quais vampirizavam e ali Emmanuel ele apresenta também que apesar do exercício claro desta mediunidade com Jesus que os apóstolos evidenciaram houve perseguições perseguições e que nós e que ele passa e nós sabemos na história que logo no início das atividades mediúnicas nós vemos Pedro e João segregados na prisão o próprio Estevam agora sim questão do Paulo e Estevam o próprio Estevam foi lapidado Tiago filho de Zebedeu também morto e Paulo de Tarso fora açoitado e agredido várias vezes então aqui nesse prefácio Emmanuel faz uma reflexão para nós muito interessante que a mediunidade ao longo do tempo atingiu culminâncias com o cristianismo primitivo mas não esteve livre das perseguições no prefácio de André Luiz eu vou adiantar um pouco e já volto André Luiz faz esse mesmo paralelo agora dizendo sobre o Espírito no exercício da mediunidade atualmente diz André Luiz em prefácio que nós temos a mediunidade muitas vezes ridicularizada e incompreendida por muitos irmãos sejam eles os intelectuais que se vinculam ao ateísmo como também os cientistas que apenas utilizam dos palanques e da metacíquica vendo a mediunidade de um campo um pouco superficial mais distante com reserva e André Luiz cita que junto deles porém os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação isso me causa profunda emoção André Luiz dizer que os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação sustentar a bandeira da mediunidade de trabalho e revelação conscientes de sua presença e significado perante a vida aí um dos objetivos do curso nós adquirirmos maior consciência sobretudo da presença da mediunidade em nossas vidas compreendendo-a a luz da ciência da doutrina espírita mas sobretudo o significado da mediunidade perante a vida qual vida? a nossa a de todos nossos irmãos qual o significado da mediunidade em minha vida? é muito sério essas palavras de André Luiz foi esta consciência voltando agora ao prefácio de Emmanuel foi essa consciência que os apóstolos adquiriram ao longo do tempo a consciência do real significado da mediunidade na vida deles para o que eles vieram realizar na terra na encarnação e um outro trecho importante de Emmanuel em nosso campo de ação temos livros que consolam e restaura em nosso campo de ação na doutrina ou em todas as áreas nós vamos ter livros que consolam e restauram livros que medicam e alimentam tanto quanto aqueles que propõem e concluem argumentam e esclarecem nesse critério surpreendemos aqui um livro que estuda assim Emmanuel apresenta o mecanismo da mediunidade um livro que estuda por que um livro que estuda por que nesse livro André Luiz utiliza do conhecimento que a ciência já havia adquirido ali até 1959 pouco antes para nos esclarecer sobre quais lançamos mecanismos internos nós da mediunidade como ocorre como se dá para isso ele lança mão dos conhecimentos da física naquele tempo ilustrando por meio de uma didática fazendo um paralelo do que aprendemos na física quântica na física clássica na eletricidade o magnetismo a explicação de como ocorre esse magnetismo em nós sendo médiums a irradiação de ondas mento eletromagnéticas a formação dos átomos mentais então nesse sentido ele realmente é um livro que estuda e qual o objetivo para adquirirmos e fortalecermos esta consciência do significado da mediunidade em minha vida isso eu peço licença para colocar uma dedução minha nesse sentido por ter sido tocado por essas palavras de André Luiz realmente aí André Luiz inicia o prefácio com o título anti a mediunidade então após dizer que os espíritas também passam por essas perseguições e que principalmente alguns eles citam alguns acham que o espírita está pretendendo unir ciência com religião no seu exercício da mediunidade e aí ele coloca consideram os espíritas que o historiador o fisiologista e o químico podem não pensar em além túmulo mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral os espíritas se caminham atentos a mensagem das esferas espirituais isso não quer dizer se enquistem da visão de mundos etéreos para enternecimento beatífico e esterilizante mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor este colocando como papel do espírito fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor então a mediunidade André Luiz coloca no caso pensando no espírito a mediunidade ela tem um papel um uso de ferramenta para auxiliar na edificação do mundo melhor que existem muitas outras manifestações além da eletricidade do magnetismo outras manifestações que a ciência terrena ainda não não deslumbrou e é interessante que isso conversa com o prefácio do próprio Emmanuel nos domínios da mediunidade quando diz que este conhecimento vai vir por meio de equações matemáticas dos templos da ciência então tem muito aspecto sobre eletricidade ele cita sobre a manifestação da luz do calor e da matéria que são desconhecidas na nossa faixa de evolução somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito então fazendo este este prefácio eles esclarecem o porquê que eles estão utilizando aqui conceitos da física para explicar a mediunidade para elucidar alguns aspectos da mediunidade prevenindo qualquer observação da crítica construtiva lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica no mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida mas que apesar de utilizar da ciência terrena ele cita que a nossa ciência terrena descobertas na física elas são transitórias porque muitas vezes o que descobre-se hoje daqui a um tempo a teoria é mais compreendida e aquilo que foi descoberto fica um pouco ultrapassado como ocorreu com a ciência newtoniana ela foi atualizada junto a teoria da relatividade o conhecimento sobre o átomo a partir de Dalton foi atualizado com os estudos de Rutherford ou de Born então mesmo assim ele coloca que está usando conceitos da física aqui mas o que era conhecido até aquela época para explicar para nós como ocorre a mediunidade para a gente não ficar preso nesse aspecto porque hoje existem mais descobertas da física e que podem ser úteis para compreendermos também melhor os mecanismos da mediunidade embora não esteja presente nesta obra ainda por ter sido escrito em 1959 então ele também André Luiz e a equipe tiveram a humildade de colocar que eles não estão escrevendo um tratado no sentido um tratado rígido e que está tudo certo ou melhor que é isso e acabou eles colocam que é um livro de estudo e que a ciência evolui e com certeza nos auxiliará a compreender melhor ainda mais a mediunidade ao longo do curso também citaremos por isso alguns conceitos como o próprio emaranhamento quântico que não está aqui mas poderá nos auxiliar algumas teorias também que nasceram após a existência do livro mas que se enquadram totalmente em algumas palavras de André Luiz aqui também e aí André Luiz finaliza colocando para nós a parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro do sonho do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais embora dirigidos em outros rumos chegarão igualmente à verdade mais uma mais uma predição encontramos uma predição de Emmanuel nos domínios da mediunidade agora uma de André Luiz dizendo que nos estudos de parapsicologia sobre o sonho cérebro magnetismo e demais ciências mentais embora trabalhando um pouco separadas irão convergir e chegarão à verdade mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana burilemos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita que revive a doutrina de Jesus no reconhecimento de que não basta só observação dos fatos em si mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem ingredientes morais que constituem a mediunidade então ele coloca que a mediunidade também é constituída por ingredientes morais então a disciplina nesse caso e esta iluminação dos ingredientes morais a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior então André Luiz e Emmanuel eles nos convidam a esta compreensão da mediunidade à luz do cristianismo primitivo apresentam os apóstolos primeiros cristãos e partem mostrando para o espírito então esse livro Mecanismos ele vai tratar sobre as ondas mentais sobre as questões do pensamento e ele se conversa ele se conversa com os domínios da mediunidade que nossos estudos possam nos levar a consciência de sempre colocarmos o amor como ingrediente primeiro de nossas mediunidades eu passo para a doutora Marlene escreveu então essa é a primeira aula nossa comentando o prefácio nos domínios e comentando os dois prefácios de Mecanismos nós vamos ter tempo para a revisão então vocês podem anotar as dúvidas que tenham podem ser colocadas nós vamos dar tempo para isso para as perguntas e respostas hoje nós estamos premidos pelo tempo porque eram bem longas as duas os dois prefácios então vocês vão anotando aquilo que gostariam de discutir e ao longo do curso nós teremos oportunidade então de debater mais aquilo que tem que trouxer mais dificuldade para a compreensão nós agradecemos a presença de todos não esqueçam de assinar a lista de presença do curso e espero que a frequência possa continuar sendo a mesma para que a gente desenvolva o curso com mais substância com todo mundo participando realmente então qualquer coisa as perguntas podem vir por escrito ou poderão ser colocadas no momento oportuno muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula obrigada obrigada